Fala meu povo, tudo de boa? Reizinho aqui trazendo mais um vídeo para o canal, mas esse vídeo é um pouco diferente Vocês estão vendo aqui que eu estou com um layout de live stream aqui em cima da minha live stream, meu facebook, meu twitter Aqui do ladinho está a tela da raid, né? Da tela da raid, porque nesse exato momento que esse vídeo estiver no ar Eu estou em live stream, meus brothers, então o link está aqui na descrição para você que quiser assistir a raid A Queira do Rei Provavelmente a live vai estar a 720p, que alegria, cara E vamos lá, né? Ver se eu arrumo um esquadrão de novo, do começo, sem pressa Tá com pressa? Fala sério, tá com pressa? Acho que não, hein? Então vamos lá, cola aqui na live, vem me dar uma força aí nessa nova caminhada que eu estou tentando fazer Eu conto com você, pode ser, beleza? Deixa o like nesse vídeo aqui, compartilha nas redes sociais para quem ver, quem poder ver o seu like Ou o seu compartilhamento também, participar da live, já é? Conto com a sua presença mais uma vez, fiquem todos bem, valeu, falou, yeah!